Eu sou a Priscila, eu sou jornalista, eu tenho 50 anos e eu já trabalho no jornalismo já há 23 anos. Eu comecei no jornalismo impresso, trabalhei em várias revistas, escrevi em várias revistas e também tenho várias outras formações além do jornalismo, tenho formação em ciências sociais, em direito e tenho mestrado em história, mas a minha vida inteira, minha carreira toda foi feita no jornalismo. No jornalismo eu, além das revistas, porque como a gente vive agora uma crise do impresso, eu sempre trabalhei em revistas, desde revistas de beleza, moda, saúde, super interessante, galileu, até revistas de empreendedorismo, então eu tenho uma facilidade grande de escrever sobre todos os temas, porque eu passei por várias revistas e hoje eu atuo na área de marketing digital, marketing de conteúdo, já escrevi para sites grandes, o UOL, o Yahoo, eu tenho um portal feminino, que eu dirijo o portal, o portal, o portal é um projeto meu, é um portal colaborativo e eu falo de todos os temas, nós falamos de todos os temas relacionados às mulheres, né? Então seria isso, além do jornalismo, eu sou muito envolvida com jornalismo, respiro jornalismo e agora eu estou indo para a área do marketing digital. Eu me especializei nisso e eu sempre gostei de produzir conteúdo, então agora eu faço um conteúdo mais dirigido, direcionado para a área digital, então seria isso. Bom, ficou faltando eu falar um pouquinho de qual é a matéria, qual foi o trabalho que mais me marcou no jornalismo. Foram muitos, muitos trabalhos me marcaram no jornalismo, porque são 32 anos de jornalismo, impresso e eu sempre fui a campo, né? Eu gosto muito, eu sou uma repórter nata, adoro ir a campo, né? Eu gosto de fazer entrevistas, eu gosto de ter contato com entrevistado, eu gosto de pesquisar, eu gosto de filmar, fotografar e as matérias mais especiais que eu fiz foram quando eu fiz trabalho para a National Geographic Brasil, que eu fiquei um tempo, um bom tempo fazendo trabalhos para eles, eu vendia, eu descobri a pauta, vendia para eles e ia fazer a matéria quando aprovada, né? Então era muito legal, eu viajava, eu fotografava, fazia entrevistas, eu aprendi muito com esse trabalho na National, foi o mais especial para mim, foi a minha experiência mais, que mais me fez evoluir no jornalismo, não só como jornalista, como quanto pessoa, tá? Eu acho que a matéria mais especial para mim foi a que eu fiz em Itueta, foi em 2007, eu descobri uma cidade em Minas que ia ser totalmente destruída, né? Para a construção de uma hidrelétrica, era uma cidadezinha bem antiga, de 1940 e 1930, tá? Toda antiga, com construções antigas e eu fui para lá para fazer uma matéria sobre essa situação que a comunidade estava vivendo, né? Então foi uma matéria muito dramática, eu me envolvi muito com a comunidade, porque quando eu cheguei, eu fui, eu fui sozinha, né? Eu viajei 21 horas de trem, de trem, de ônibus, né? Porque era muito longe e eu fui sozinha, fui com tripé, com máquina fotográfica, então foi uma aventura e eu cheguei lá, estava chovendo, então ficou muito complicado para eu fotografar, então eu fiquei presa na cidade, eu tive que esperar o tempo melhorar, fiquei um mês na cidade, a sorte é que eu consegui, fiquei na casa de uma moradora, muito bacana, acabei fazendo muita amizade com ela e eu fiz uma matéria grande lá, eu cheguei a escrever um livro que nunca foi publicado, contando um pouco a história dessa comunidade toda, dessa cidade, então eu contei a história das cocadeiras, né? Que vendiam a cocada no trem, porque o trem foi totalmente destruído, a estação de trem deixou de existir por causa da construção da hidrelétrica, então foi uma situação muito dramática, tá? Eu vivi todo o drama, eu como jornalista, como pesquisador e como fotógrafa, né? Eu vivi todo o drama dessa comunidade. E Tueta foi a matéria que mais me marcou, com certeza, porque ela me mudou bastante, eu me envolvi com as pessoas, eu fui lá para fazer uma matéria curtinha e fiz um livro, então fiz, entrevistei mais de 60 pessoas na cidade, fotografei, é uma cidade que não existe mais, eu tenho as fotos dessa cidade, tem pessoas que já morreram e eu entrevistei essas pessoas, então foi uma matéria que me marcou bastante, tanto como jornalista quanto como ser humano, né? Porque eu me envolvi e no final foi aquela despedida, né? Eu tive que comprar até uma mochila para colocar todas as cocadas, mas o aprendizado jornalístico com o Tueta foi muito importante para mim, foi muito gratificante, principalmente essa coisa de você se separar, né? Você está fazendo uma matéria, as pessoas estão falando, contando coisas delas, elas estão abrindo a vida delas, elas estão confiando a história delas para você, né? E isso é uma coisa muito íntima, né? A pessoa confiar a história dela para você, porque você é uma jornalista, você é uma desconhecida, né? Então você ganhar a confiança dessas pessoas é todo um processo e aí depois você vê aquele sofrimento todo, aquele drama que essas pessoas vivem é algo que te faz crescer muito e você tem que trabalhar isso, porque você é jornalista, você ali não está como um ser humano, né? Você é um ser humano, mas você é uma jornalista, você tem que se separar do sofrimento e do sentimento das pessoas, porque você se envolve. Então a matéria mais especial para mim nos meus 30 anos, nos meus 23 anos de jornalismo foi a matéria Itueta. Itueta foi a matéria mais importante para mim, foi a matéria que eu diria que é um divisor. Na minha carreira, o meu divisor foi a National, a revista National foi um divisor, foi um divisor na minha carreira. O que eu aprendi na National foi assim, eu nunca vou poder explicar, foi a revista mais especial que eu trabalhei, mais especial que eu trabalhei, né? Eu gostava demais, eu descobria, né? As matérias eram uma aventura, porque eu ia com o meu ganho, com o meu dinheiro, eu ia fazer as matérias, quer dizer, a revista me dava os filmes, na época eu fotografava com cromos, e fotografar com cromo é muito difícil, tá? É muito difícil, não pode ter erro, você tem que fazer o balanceamento da luz, e eu não era fotógrafa, eu nunca fui, eu sempre fui jornalista, né? Eu comecei a fotografar, eu me vi obrigada a fotografar, né? Porque a National não é uma revista muito visual, não é uma revista, a parte escrita é importante, mas a parte visual é o que faz a matéria passar, e eu precisava que a matéria passasse, era muito importante pra mim publicar na National, eu sempre quis, sempre foi uma revista querida, do sonho, a National, sempre foi. Eu sempre gostei muito da National, não era um sonho eu ter uma matéria publicada na National, sempre foi, né? Era uma revista do coração, então eu fiz de tudo, eu comprei equipamento de segunda mão, porque eu não tinha, eu não era fotógrafa, eu fotografava, uma coisa é você fotografar por hobby, porque outra coisa é você fotografar pra uma revista que nem a National, é uma responsabilidade, a minha matéria só passaria se eu fizesse boas fotos, né? E aí eu acabei criando uma amizade com o editor, né, da National, que foi uma pessoa especial, eu gosto muito dele até hoje, né? Foi um dos, foi o melhor editor que eu tive, melhor editor humano, bacana, né? Eu nunca vou me esquecer, né, do que ele fazia, ele me dava muita força pros meus trabalhos, ele gostava das minhas pautas, falava vai, vai, e tueta foi a primeira matéria que eu fiz pra National, então é uma matéria muito especial, né? Eu peguei, fui, era 2007, e tava chovendo, chovendo, peguei o trem, né? Eu saí de São Paulo, eu saí de São Paulo, fui até Minas, Belo Horizonte, Belo Horizonte eu peguei o trem, né? O trem, então foi uma viagem assim, de mais de 10 horas, mais de 10 horas, né? Porque eu fui fazendo de metrô, de ônibus e trem, e eu fiz todo um esquema, né? Porque eu consegui a passagem com a Vale, né? Consegui a passagem, consegui ficar na casa de uma pessoa bacana, que nem até hoje, não me esqueço da Ruth, né? A Ruth, a família dela, não me esqueço deles, eles são especiais, né? E todo o tueta, eles são muito especiais pra mim, né? Foi uma, não sei explicar, né? Quando eu cheguei naquela cidade era como se eu morasse lá, impressionante, né? Cheguei e assim, eu fui indo no trem e todo mundo sabia que ia fazer uma matéria em tueta, porque eu tava com tripé, eu tava com máquina, chamou atenção, né? Uma mulher sozinha com tripé, com máquina, e eu fui falando, e assim, foi muito legal, porque quando eu fui descer, as pessoas torciam pra que dê certo, vai dar certo, fica tranquila, a chuva vai parar, você vai conseguir fazer foto, é muito gostoso isso. A vida do jornalista, eu acho que ele vale por isso, é isso que vale, né? Você vê o sorriso da pessoa quando você tá entrevistando, você vê a pessoa se sentir importante quando você tá entrevistando ela, porque pra você ela é super importante, né? Uma pessoa abrir e contar a história dela é você entrar dentro da vida dela, então você tem uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade com aquela pessoa, você traz alguma coisa daquela pessoa pra você. Então, o tueta realmente foi a matéria mais importante pra mim, foi a, eu nunca me esqueci, é a sensação, né? De você descer numa cidade, você fazer uma matéria, uma entrevista, isso é indiscutível, é, não dá, não dá. O dinheiro não é importante, é importante, mas não é, né? Não é. Adrenalina de fazer uma matéria assim. E foi muito legal em tueta, porque eu cheguei em tueta e eu tinha que fazer a matéria pra National, era uma matéria pequena, era uma matéria pequena, mas uma matéria pequena na National não é uma matéria, né? National é uma matéria, né? Era uma matéria de uma página só, né? Eu falei pro editor, vendi a pauta, foi assim, eu descobri a pauta, descobri que tueta ia ser totalmente demolido, uma cidadezinha pequenininha lá perto de Governador Valadares, lá pra cima, né? Lá pra cima de Minas. Eu descobri essa cidade, aí eu peguei e escrevi pra National, pro editor da National, que eu já tinha um certo contato, falei, olha, tem essa história aqui, eu posso fazer, ele falou, vai, Priscila, ele falou, você vai, você banca, você consegue tirar foto? Eu nem pensei duas vezes, eu falei, não, eu vou, eu não sabia fotografar direito. E era com cromo, não era digital. Cromo, se você errou, errar a luz, errou, errou totalmente, né? Porque o cromo, ele é perfeito. Eu falei, não, não, eu vou, eu vou. Aí ele falou, olha, o que eu posso fazer é te dar os filmes, depois eu te pago, depois eu te pago, mas a viagem você vai ter que bancar. Aí eu fiz contato, fiz contato com a Vale, expliquei a matéria, eles me deram as passagens. E aí eu consegui também ficar na casa da Ruth, né? De uma moradora lá, expliquei a matéria, tudo. Ela foi super bacana comigo, nunca vou poder, nunca vou me esquecer. Eu fiquei muito bem lá, eu me senti adotada, inclusive, porque eu fiquei um mês lá, eu fui pra ficar uma semana. E eu desci do trem, era aquela chuva, chuva. E o trem, era aquele trem antigo, né? Porque era uma cidade, era uma cidade antiga. Sabe aquelas cidades antiguinhas, assim, de Minas, que tem cidade de 1950 e 40? E você desce, você vê aquela paisagem, aquelas construções antigas, antigas. Eu fiquei encantada, fiquei encantada com a Tuíta, quando eu cheguei, eu fiquei encantada. Quando eu desci, aquela chuva, e eu com tripé, com máquina fotográfica, não podia molhar de jeito nenhum, eu até acomodei tudo, comprei essas bolsas camufladas, né? E eu fui com uma mochila enorme, enorme, eu levei filmador, eu levei um monte de coisa, levei um monte de coisa, né? Porque eu queria fazer uma matéria grande mesmo. Mas chovia, 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 chovia muito. O problema é que em Minas, quando chove, chove mesmo, né? Então choveu a semana inteira, eu não conseguia fazer as fotos. Então o que eu fiz? Eu fiquei fazendo entrevista. Eu entrevistei a cidade inteira, inteira. Pessoas que já se foram. Eu fotografei a cidade inteirinha. As fotos que eu tenho, ninguém tem. Ninguém tem porque a cidade não existe mais, né? Ela foi inteirinha, demolida, e foi construída uma hidrelétrica. Essa cidade foi colocada num outro lugar, na rodovia. Então a estação de trem não existe mais. A igreja antiga não existe mais. Então eu fiquei, eu me envolvi muito com as pessoas lá. Porque você ia ouvir, imagina, se você vive numa casa que o seu pai, sua avó passou pra você, né? Você tá naquela casa há mil anos, você já imaginou você ter que sair? Você ter que sair porque vai ser demolida a casa. Então eu escutei histórias muito dramáticas. Dramáticas mesmo, sabe assim? Da dificuldade de largar casa, de sair, né? É muito difícil o jornalista não se envolver. Mas você não pode se envolver, senão você não consegue fazer um trabalho. Você tem que fazer um trabalho imparcial. Mas é muito difícil, porque tem um lado humano. Você se envolve com as pessoas. E Tueta foi a matéria que eu mais me envolvi. Eu me envolvi com a cidade inteirinha. Eu fiz amizade com todo mundo. Todo mundo, né? Tanto que quando eu fui embora foi um chororô. Porque eu fiquei um mês lá, né? E aí eles vieram, né? E trouxeram um monte de coisa pra mim. Eu tive que comprar uma mochila pra colocar todas as cocadas, né? Então foi uma matéria, assim, especial, né? E foi uma matéria especial. Eu aprendi muito com eles, né? Aí eu me lembro, assim, que porque como eu tinha que fazer a matéria, eu tinha que acordar cedo. Então eu ia dormir cedo, né? Eu chegava, eu ia dormir cedo e acordava cedo pra fazer as matérias, né? E aí eles tinham aqueles bailes de cidade pequena. Eles queriam que eu fosse pra conhecer. Aí eu me lembro que eu tinha medo de sair, porque tinha um monte de sapo, né? Porque a cidade do interior, o Oremato, tudo chovia. E eu com medo de sapo. Mas foi maravilhoso, maravilhoso. Aí depois eu atravessei o Rio Doce, porque o Rio Doce, a cidade ficava na beira do Rio Doce. E eu atravessei o Rio Doce, fui pro outro lado. Era muito legal, muito legal. Assim, nunca vou esquecer. E tueta foi a matéria mais especial que eu fiz. Realmente, eu me envolvi muito. Eu fiquei um mês lá, fiz amizade com todo mundo. Eu fiquei, inclusive, eu fiz uma matéria especial com as cocadeiras, né? Na beira dos trilhos de trem, porque elas vendiam as cocadas nos trilhos. E elas andavam no meio dos trens. Eu andava junto. Eu andava junto. Era uma coisa assustadora. É assustador, né? Mas eu fui pegando o jeito. Ficava junto com elas. Com elas, fotografando. Fiz fotos muito bonitas, muito bonitas. Nunca vou esquecer. Realmente, tueta foi a matéria que mais especial pra mim. Eu nunca me esqueci. Nunca me esqueci, né? Isso foi em 2007. Depois eu voltei lá. Quando eu voltei, a cidade já estava sendo destruída. Eu fui duas vezes pra tueta. A primeira vez, a cidade já estava começando as demolições, mas ainda não estava. Eles estavam bem. Na segunda vez que eu fui peitueta, novamente, a cidade já estava sendo demolida. E aí foi o drama. Aí eu vivenciei o drama com eles. Essas casas sendo destruídas, eu vendo ruínas, né? Então, muito dramático, muito dramático. Mas é uma cidade que eu até quis morar. Porque eu me envolvi muito. Eles são muito legais. Os mineiros, os mineiros são muito bacanas, muito bacanas. Eles recebem a gente, todo mundo, né? No Nordeste também eu fiz matérias. Eu fiz em Minas, em várias regiões, no Espírito Santo. Eu fiz também. Sabe, eles são muito legais. Eles recebem você muito bem. Você, eu me senti adotada. Realmente, eu me senti adotada. Eles se preocupavam, comi muito bem. Comi muito bem em Itueta. Só tinha coisa gostosa lá. Aquelas coisas de Minas. Muito gostoso, muito gostoso. Então, eu nunca vou esquecer. Eu acho que na minha carreira, eu sinto muita saudade das matérias para a National. Eu ia, assim, meio... Não é o dinheiro, era o de menos. Porque essas matérias dão muito trabalho. E financeiramente, são matérias difíceis, né? Para você ganhar uma grana com uma matéria assim, Você tem que vender para várias revistas. Então, você tem que fazer um material grande para você não vender coisa igual. Então, tem que ser uma matéria... Então, o que eu fazia? Quando eu fazia essas matérias, eu fazia um material grande. Então, eu pegava vários aspectos. Eu vendia para Istoé. Cheguei a vender para Istoé, para Época, para Planeta, para National. Então, aí sim, aí dá para você... Para raça, eu cheguei a vender. Aí sim, dá para você ganhar uma grana. Mas, mesmo assim, é pelo prazer. São matérias que dão muito prazer. Te ensinam muito. Você, como jornalista, você evolui muito. E como ser humano também. Porque você tem que... Nesse momento, você tem que lidar. Lidar com as questões dos sentimentos, né? Até onde você, jornalista, pode ir. Até onde ir, até onde você não pode ir. Quando começa a interferir, tueta, começou a interferir. Teve um momento que misturou a jornalista com o ser humano. Realmente teve um momento, porque eu me envolvi com eles. Eu ficava puxando o breque de mão, porque eu não podia me envolver, né? Mas eu realmente tenho um momento que eu me envolvi com eles. Eu realmente peguei e me envolvi com eles. É porque você acaba... Eu não sei como é que é ser jornalista, cobrir uma guerra, tá? Mas eu acho que deve ser muito difícil. Porque tem momentos que você esbarrou um pouco na tua questão ética pessoal. E aí você tem que fazer escolhas, né? Você tem que fazer escolhas. E eu fiquei do lado do pessoal. Fiquei do lado dos moradores mesmo. Fiquei mesmo. Porque ali era a questão humana. Eu me coloquei no lugar deles. É muito difícil você não se colocar. E aí você tem que saber, né? Até onde você pode ir. Então foi sem dúvida. A matéria mais especial que eu fiz foi em Tueta. E depois de Tueta veio o casamento pomerano, que foi no Espírito Santo. E assim, sim. Essa eu viajei bastante. Eu viajei para o Espírito Santo. Viajei 21 horas. 21 horas. Cheguei em uma cidade maluca. Que tinha só uma pousadinha. Bem lá no interior de Espírito Santo. E lá também foi uma matéria especial. Foi depois. Porque depois foram surgindo várias outras matérias que eu fui fazendo para a National. Algumas eu publiquei. Outras eu não publiquei. Mas ele me dava. Ele me dava muito apoio. O editor. Ele me dava muito apoio. Ele falava, vai, Priscila. Ele gostava muito. Eu sinto muita falta da National. Muita falta. Se pudesse eu voltar o tempo. Se alguém falasse assim. Ah, Priscila. O que você queria? Eu queria voltar o tempo da National. Era muito bom. Muito gostoso. Muito gostoso. Viajar, fazer reportagem. É gostoso. É a coisa mais deliciosa que tem do mundo. Sim. É muito gostoso viajar para fazer reportagem. Eu, se eu pudesse, só faria isso. Não é pelo dinheiro, né? É pelo prazer de você conhecer. E outra. Como eu tenho a formação na antropologia. Antropologia me ajuda muito. Muito, muito, muito. Sabe? A entender melhor. Porque o jornalismo não dá conta só. Então, você olha para uma comunidade de um jeito diferenciado. Quando eu fui fazer o casamento pomerano. Que foi a outra matéria que eu fiz para a National. Que foi, né? Que eu fui fazer a noiva se casou de preto. Foi. Eles aceitaram. Deixaram eu ficar, inclusive, na comunidade. Coisa que eles não deixavam o jornalista ficar. E um dos motivos que eles falaram foi porque eu era antropóloga. Porque eu tinha formação em antropologia. Então, eu falei, poxa vida, que bom. E eu fiquei na comunidade. Porque eles não deixavam, né? Porque realmente tem o diferencial. Quando você é uma jornalista e tem outras formações, você vê o personagem de uma maneira diferente. É mais humano. Você vê com mais humanidade. Você tem aquela abordagem antropológica. Então, a antropologia me ajuda muito. A antropologia, a sociologia, elas agregam demais no jornalismo. E eu acho que também essa coisa da ética, de você se colocar no lugar do outro. E aí, a gente também pode falar agora um pouco do Aikido. De você se colocar um pouquinho do outro lado. Porque assim, uma pessoa te contar uma história, a história dela, é ela abrir a intimidade dela. Você é um jornalista. Você é um desconhecido. Se a pessoa... Você tem que conquistar isso. E você tem que conquistar isso com jeito. O entrevistado, ele é um ser humano. E você, quando está ouvindo a história dele, você está entrando dentro da intimidade dele, da vida dele. Ele está confiando em você. Então, você tem que ter responsabilidade. Por exemplo, o entrevistado me pede off, eu faço off. Já aconteceu. Tive problemas numa revista uma vez. Que a pessoa me pediu off. Eu fiz off. E a editora me pressionando. Que queria, que eu falei. Não, é off. Off. A entrevistada me pediu off. É off. Então, a gente tem que ter ética. Ética, postura. Cuidado com o outro. Quando a gente é jornalista, tem que ter cuidado com o outro. Respeito com a história do outro. Não ficar julgando. Nunca julguei a história de ninguém. Nunca. Nunca julguei. Eu acho que o jornalista, ele não pode fazer isso. Ele não pode julgar. Ele está para ouvir. Ele está para ouvir, para narrar uma história. Só. O papel dela é narrar, é contar essa história. Então, realmente, eu amo fazer reportagem. Eu amo fazer reportagem. E o que eu gosto de fazer, eu gosto de pôr o pé na terra. Gosto de ir. Eu gosto de ir fazer. Sabe? Ir no mato. Pegar mochila. Me enfiar no... É isso que eu gosto. Eu gosto de sentir. Gosto de sentir. Né? Quando eu fui fazer uma matéria também no cemitério, eu fiquei vários dias no cemitério. Eu ia ficar junto com eles. Então, assim, você tem que ser. E para você fazer a matéria melhor, a matéria mais legal é aquela que você se coloca com eles. Quando você se torna o fotógrafo, o repórter fotográfico que eu estou falando, né? Porque o que a gente faz no jornalismo é repórter fotográfico. É uma fotografia diferenciada da fotografia no geral. Tá? Ela é diferenciada. Porque você tem que fazer uma foto que conte a história. Então, é muito difícil fazer isso. Muito difícil você conseguir captar uma imagem que conte essa história. É bem difícil. Não é como tirar qualquer foto. Então, e o fotógrafo, o fotojornalista, ele tem que ser transparente e invisível. Quando você consegue isso, você consegue a melhor foto. Né? Mas eu vou contar para vocês algumas das minhas aventuras, porque eu acho que também faz parte, né? Faz parte do que eu sou. E eu acho que faz parte, tá? É legal para vocês entenderem um pouquinho do universo do jornalismo, da reportagem. Porque tem jornalista que não gosta de ir a campo, né? Eu gosto. Eu gosto de ir a campo. Eu já ouvi. Uma vez eu trabalhei numa emissora de televisão e a mulher falava assim, a repórter falava, ah, eu gosto de sujar o meu pé no barro. Bom, não é. O jornalista, ele tem que gostar de sujar o pé no barro. Né? Ele tem que estar onde as pessoas estão. Então, eu sempre gostei de rua. O lugar de jornalista não é na redação. É na rua. Ele tem que ver o que as pessoas estão fazendo, falando, né? O que as pessoas querem ler. Então, ele é um psicólogo. Ele é um sociólogo nato, né? O jornalista. O jornalista que não gosta de fazer isso, ele não é um bom jornalista. Tá? Então, eu gosto. Eu gosto de estar junto, no meio. As melhores reportagens que eu fiz são aquelas que eu estou no meio, junto com eles. Então, é isso, gente. Até a próxima.